Boa noite ou boa tarde a todos. Muito obrigada, Maurício. Um agradecimento, primeiro que tudo, ao projeto OECD, na pessoa do Maurício e da sua equipa maravilhosa. Já é a segunda vez que aqui venho ao Brasil e sou sempre muito bem recebida. Agradeço também aos meus companheiros, o facto de terem vindo e de ter a honra de poder falar com eles e dialogar com eles. Agradeço ao Márcio que está aqui da Betani, que faz parte do projeto também. A todos vós a vossa presença e queria dizer-vos que aquilo que vos vou apresentar hoje, embora eu seja uma designer de 50 anos e o tema não pareça estar relacionado com o design, e embora a apresentação raramente mostre a palavra design, tem tudo a ver com a prática, aquilo que deve ser a prática de um designer e aquilo que deve ser a sua atuação no âmbito das empresas e também, de alguma maneira, mesmo que trabalhando individualmente ou enquanto alunos. Bom, o tema é como alavancar o valor do capital intelectual e humano nas empresas. O capital humano integra o capital intelectual e, de alguma maneira, este foi a síntese que eu dei para o projeto, enfim, para apresentar um pouco o meu tema. A ideia que eu defendo é de que o capital humano é, de entre os capitais constituintes do capital intelectual, aquele que melhor potencia e mais capacidade tem de potenciar o capital intelectual nas empresas e nas organizações, nas nações, inclusivamente, porque é o capital que diz respeito às pessoas e é nas pessoas que está a capacidade de mudança, obviamente, a capacidade de decisão, capacidade de criatividade e de ação. E, portanto, aquilo que nos traz aqui hoje ou aquilo que eu proponho seja debatido por todos nós é como é que podemos nós potenciar esse capital no sentido de assegurar-nos, de alguma maneira, que contribuímos para um sistema socioeconómico sustentado, consistente, proactivo e, sobretudo, que tenha capacidade de regulação e de regeneração, de reinvenção, se vocês quiserem, porque me parece ser essa condição essencial para uma existência saudável das empresas neste mundo globalizado, tanto do ponto de vista da sua atuação local como da sua atuação global. Esta é a agenda que eu proponho, enfim, farei uma breve introdução dos conceitos, falarei do capital intelectual como capital intangível das empresas, que é o que é, falarei de alguns indicadores desse mesmo capital e de uma possível auditoria que vocês possam, dentro das empresas, fazer para rapidamente perceber se têm ou não consciência do âmbito de atuação e se estarão ou não, de alguma maneira, a conduzir, da melhor forma, o processo de galvanizar, capitalizar esse capital intelectual dentro das empresas. As posturas, enfim, não fazendo generalizações que são sempre detestáveis, mas existem, grosso modo, dois padrões de comportamento perante o capital intelectual por parte das empresas e eu falarei um pouco disso, muito brevemente. Como é que ele é medido? Apresentarei, sendo docente, tenho a tendência, obviamente, para dar uma série de referências bibliográficas, falarei, grosso modo, ou pelo menos mostrarei uma tabela onde estão sintetizadas a maioria dos métodos de medição de capital intelectual e depois farei um enfoque em particular na relação do capital intelectual com a responsabilidade social das empresas, porque me parece, mais uma vez, dentro das múltiplas atuações e, enfim, digamos que ações que uma empresa tem com a comunidade fora, ações para fora, que a questão da responsabilidade social é aquela em que mais rapidamente nós conseguimos alavancar o capital intelectual. Por fim, falo em particular do capital humano e da sua gestão. Bom, então quando falamos de capital intelectual, falamos de um recurso intangível. É, no fundo, um bocadinho aquilo que se pode reter desta analogia da árvore, não é? Estamos a falar das raízes de uma empresa, estamos a falar de algo que não é palpável, de per si, mas que alimenta depois a parte do capital financeiro e a parte mais visível, de alguma forma, ou pelo menos mais querida pelas economias ditas tradicionais. Portanto, falamos de recursos humanos, falamos da cultura da empresa, falamos do poder da inovação e da cultura de inovação, falamos de marca, falamos de capacidades técnicas e falamos também, obviamente, da relação com os clientes e com os utilizadores. Em termos de conceitos, estamos a falar, grosso modo, de bens tangíveis e intangíveis e, portanto, há aqui um reconhecimento dos dois territórios, se vocês quiserem. Em termos de intangíveis, falamos do capital humano, do capital estrutural, do capital de relação, sendo estes, digamos, os constituintes, grosso modo, do dito capital intelectual, que muitas vezes são nomeados de outra forma e eu falarei um pouco disso à frente, mas, no fundo, temos aqui alguns exemplos daquilo que vocês podem reconhecer como sendo estes capitais intangíveis. Do ponto de vista humano, estamos a falar, por exemplo, do chamado conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que não é facilmente formalizável. Bom, isso é capital intangível de uma empresa. Como são a certificação profissional, como é o know-how de cada um dos funcionários de uma empresa. Também é um capital intangível as relações que se têm com os clientes, os canais de distribuição, a lealdade do cliente, como é a própria cultura da empresa a um nível social, ou as relações que se têm no coaching e no mentoring, por exemplo. Ou ainda, do ponto de vista estrutural, as patentes, os copyrights, os acordos comerciais secretos, as trademarks e as service marks e, enfim, os direitos de design no geral. Portanto, é um mundo muito grande de ativos que uma empresa deve saber gerir e que tem que gerir através das pessoas que lá estão, pelas pessoas e com as pessoas. E, portanto, daí o meu enfoque em particular na componente humana. Este está, não se vê quase nada, eu mais à frente, enfim, centrar-me e é ali no capital humano, mas, como vocês podem ver, é possível, digamos que, especializar depois cada um destes capitais por forma a que nós reconheçamos, enquanto designers, ou enquanto marketeers, ou enquanto qualquer função que esteja dentro da empresa, perceber em cada um destes tópicos como é que pode ser o nosso contributo. É um pouco isso, aquilo que é proposto. É que cada um de nós, na sua função, seja eu gestor, seja eu diretor comercial, seja eu ligado ao design, seja eu ligado aos recursos humanos, que perceba a cada um daqueles níveis qual pode ser o meu contributo. Na realidade, tem aqui um pouco as explicações, explanações do que é cada um dos conceitos. No capital humano, nós temos uma combinatória de competências das pessoas, de inovação, de capacidades. Inclui também os valores da empresa, que muitas vezes não são explícitos e deverão ser claros para todos. Inclui a sua cultura e a sua filosofia. muitas vezes claramente difusas também, o que perturba, enfim, a capacidade da empresa se afirmar. Inclui também competências de liderança, que são um dos grandes problemas na atualidade das empresas. É a capacidade de liderança, sobretudo dos níveis intermédios, que normalmente não existe ou é falha, de algum modo. Temos o capital organizacional, que tem a ver com as infraestruturas e com os processos. Uma boa gestão de processos, de alguma maneira, alavanca a empresa e alavanca este capital intangível. Temos o capital de mercado, muitas vezes nomeado de capital relacional, que tem a ver com a capacidade da empresa de interagir com todos os stakeholders, com os parceiros externos. E temos o capital de inovação, que é transversal a muitas das funções da empresa e refere-se à competência que a empresa tem ou não, de inovar, melhorar e desenvolver esse potencial. Falo aqui um pouco da ideia de capital social. Porquê? Porque o capital social é, digamos que, uma boa cama para o capital intelectual se nutrir, se vocês quiserem. Porque é, no fundo, o conjunto de valores e de entendimentos que assistem a um grupo de pessoas e que facilitam a sua capacidade de cooperação dentro e entre grupos. E esta capacidade de cooperação é, de facto, vital para nutrir o dito capital intelectual. Portanto, no fim das contas, o capital físico é aquele que fica quando se apagam as luzes, de facto, e o capital intelectual é aquele que faz com que o outro capital produza negócio, lucro e crescimento. Se pensarmos de uma forma mais alargada, importante ser pensada, porque não se podem pensar estes conceitos desligados de uma rede enorme, que é o mundo, que está lá fora, e, portanto, o conceito de capital intelectual deve ser estendido às nações e ao planeta, no geral. Portanto, num âmbito mais largo, poderíamos falar do capital intelectual de um país e, portanto, devemos pensar que, quando estamos a trabalhar sobre o nosso próprio capital intelectual enquanto empresa, devemos perceber o alcance desse trabalho em termos de contributo para o capital intelectual da nação, da região e por aí fora. E, portanto, falamos de um estoque de ativos intangíveis detidos pelas pessoas, pelas empresas, pelas comunidades, regiões e por aí fora. O capital humano falamos, enfim, das competências de cada indivíduo e, aqui, é muito importante, incluem a educação, a experiência, as atitudes, enfim. O capital estrutural, que é a estrutura de suporte de uma nação, portanto, estamos a falar do seu sistema de educação e do seu sistema, as instituições de ensino, as instituições de investigação e por aí fora. Portanto, há uma relação direta também daquilo que se passa numa empresa com aquilo que se passa ao nível da nação em geral. É muito importante pensar-se de modo largo as questões. O capital social, que tem a ver com as normas sociais, com o comprometimento social, com os níveis de confiança que existem. E o capital relacional, que compreende a percepção do país lá fora, o nível de integração que cada país tem com as economias globais, a atratividade que o país tem para clientes externos e por aí fora. Portanto, de alguma maneira, embora estejamos sempre a trabalhar mais diretamente sobre o nosso próprio capital intelectual, devemos perceber de que forma é que podemos trabalhar também estas componentes mais largas de relação mais ampla com os outros parceiros, enfim, e contribuir de alguma forma para a criação deste capital agregário, mais coletivo, nacional, regional, dessa forma. Importante também é perceber, sobretudo num projeto como o ICD, por onde anda a inovação. E a inovação tem, grosso modo, possibilidade de ser galvanizada, tanto ao nível do capital de crescimento, como ao nível dos processos. Ao nível do capital humano, obviamente, é onde a inovação é gerada por pessoas, por cabeças de pessoas, não só apenas pela tecnologia. No capital organizacional também se revela e revela-se também no capital dos stakeholders, ou seja, através das relações que temos com todos os parceiros, com todas as partes interessadas, no fundo. Bom, e então como é que nós podemos, de uma maneira bem simplista, se vocês quiserem, quando entramos numa empresa, vocês que são alunos, alguns que já não serão, serão professores, como é que poderemos indagar, de forma muito básica, básica no bom sentido, simples, se existe ou não alguma aferição sobre o capital intelectual dentro das nossas empresas. Questionamos, questionar é a maneira de aferir, e questionamos sobre se na minha empresa existe, se os funcionários, cada funcionário conhece a sua função e de que modo é que essa função contribui para o negócio. Esta segunda parte é extraordinariamente importante, não é apenas saber o que tem que fazer, é saber que aquilo que eu tenho que fazer encaixa e contribui para o objetivo X, Y, Z da empresa. Não é que tem que ser feito daquela maneira porque há um alinhamento daquilo que eu faço com a forma como a empresa se quer projetar e aquilo que ela quer dar para fora, quer dar aos seus clientes. Também questionar-nos, que é básico, se na minha empresa se avalia o retorno do investimento, o ROE, gerado pela investigação e desenvolvimento. É crucial perceber se sim, se não. Também saber se nós, cada um de nós, sabe o valor das nossas marcas, daquelas com que, enfim, que alimentamos com o nosso trabalho. Também indagar se existe um mecanismo dentro da minha empresa que permita capturar, digamos, as recomendações de melhoria por parte dos funcionários e se elas não são apenas capturadas, mas são acionadas de alguma forma. E se se entende dentro da empresa o processo de inovação, ainda que ele possa não estar completamente formalizado, e se cada um dos funcionários, do porteiro à administração, é encorajado a participar nele e de que modo isso acontece. Estas serão cinco questões-chave que conduzem, no fundo, a uma espécie de uma auditoria mais longa, que serão outras 20 questões. É sempre muito difícil questionar. Há pouco eu estava a falar com os meus companheiros de debate e aquilo que é mais difícil é colocar as questões certas. E, portanto, existem aqui algumas questões, umas mais especializadas, outras, enfim, mais generalistas, que são sempre importantes nós colocarmos quase como um checklist prévio ao reconhecimento do capital intelectual dentro das empresas. Bom, coisas tão pragmáticas como saber qual é o custo anual de proteção da marca, se é que temos uma aflição disso, porque deveríamos ter, e qual é o potencial de repetição de negócio com os clientes, ou, por exemplo, qual é o backlog ótimo da empresa. O backlog é uma expressão que julgo que todos conhecerão, tem a ver com o tempo que a empresa acha que deve ser disponibilizado para nós termos um conjunto de, digamos, trabalho para ser feito que ainda não está cumprido. Portanto, é um pouco dizer assim, ok, na minha empresa eu permito que os processos estejam por ser tratados durante dois dias, três dias, vão a ver? E tem a ver com isso. E é importante nós percebermos quanto tempo é que nós deixamos aos nossos funcionários, ao nosso processo interno, para ficarem coisas, para serem tratadas de alguma maneira. Qual é esse tempo ótimo? Que autorias de design, que tipo, por exemplo, dão à empresa vantagem competitiva em alguma área? É muito importante. A empresa dá ou não aconselhamento aos funcionários em termos de educação? Como é que o... Esta é extraordinariamente importante. Como é que um funcionário, como é que eu, como designer, sei quando é o tempo de eu aprender novas competências vocacionais? E quais são elas? A minha empresa tem isso definido para mim. Quando me contratam, quando me chamam para uma entrevista, chamam-me pelo currículo convencional em que eu sei acionar X softwares e tenho conhecimento de inglês e tenho uma formação na universidade X ou Y, ou é bem mais do que isso, existe um plano de alguma maneira? Porque quem nos contrata, não é? Tem a obrigação de não apenas nos contratar para o trabalho no imediato, mas também de pensar conjuntamente connosco aquilo que seremos no futuro, de pensar o nosso crescimento. É um crescimento conjunto. E quem se propõe a trabalhar numa empresa também tem que perceber e ter uma ideia de como é que vai crescer na empresa e de como é que pode contribuir para a empresa crescer. Senão não vale a pena. Não é um match no presente, só feito no presente e só acionável no presente. Tem que ter essa componente de futuro sempre, digamos, de médio e de longo prazo pensada, para quem contrata e para quem é contratado. Bom, qual é a média de tempo em que o conhecimento na empresa é corrente e útil? Também é difícil de apurar, mas é importante. E depois coisas tão, enfim, risíveis como qual é o rácio empregado, o computador dentro da empresa, que os é feito do e-mail, internet e por aí fora. Em termos de literatura, eu faço uma compilação e isto ficará sempre disponível para vocês, é só para terem um pouco uma ideia. Nós temos literatura e eu ponho-a aqui em inglês um bocadinho para perceberem quais são as componentes de cada um dos capitais, que é tratada por este conjunto de autores que são os autores de referência. E aqui é interessante ver, digamos, que as características, os tópicos que são abordados por cada uma das áreas, do capital humano, do capital estrutural e do capital relacional, sendo, para mim, enquanto designer, muito importante, por exemplo, ao nível do capital relacional, as redes de colaboração, que são prioritárias para nós, de alguma maneira, como é importante ao nível do capital estrutural, a investigação e desenvolvimento, mas também, de alguma maneira, o ambiente organizacional e o ambiente de aprendizagem, que eu acho que são áreas profundamente descuradas na atualidade. E, ao nível do capital humano, a gestão da comunicação. Curiosamente, sendo nós designers, diríamos que, enfim, teríamos essas competências profundamente ativadas, mas existe, ironicamente, uma ideia dos designers que aquilo que eles fazem se autoexplica, explica, de alguma forma, não é verdade. E, portanto, as competências de comunicação vão muito para além das nossas competências, que são vastas, de facto, mas a explicitação, a palavra que se tem perdido, o desenho tem sido, o desenho e o grafismo têm sido profundamente enfatizados e bem, porque é uma competência distintiva dos designers, mas a competência da palavra é uma competência que dá a capacidade de reflexão sobre os assuntos. E essa competência não pode ser perdida. A competência da língua, a competência da explicação e da interpretação são vitais aos designers. Não é apenas a interpretação pelo desenho. E, enfim, decorrente, digamos, daquele conjunto, daquele elenco de características dos diferentes capitais, conseguimos perceber alguns dos motores da inovação dentro das empresas, sendo interessante trabalhar sobre, por exemplo, a coordenação de grupos e, importante, perceber como é que essa coordenação dos processos de inovação se pode dar, por exemplo. Portanto, há um conjunto vastíssimo de assuntos ligados ao capital intelectual e que ligam este capital à inovação e depois ao design, que fazem todo o sentido de ser aprendidos pelos designers. Enfim, é uma boa leitura, recomendo, é uma boa leitura de mesa de cabeceira. Relativamente à forma, um pouco àquilo que eu vos tinha dito, correndo o risco de generalizar, que é sempre uma coisa deprimente, mas, de alguma forma, tentando explicitar um pouco o tipo de posturas que se encontra em termos de empresas quanto ao capital intelectual, há, de facto, empresas que assumem um papel defensivo. E, por isto, quero dizer que, relativamente ao capital intelectual, normalmente protegem os produtos e os serviços resultantes das suas inovações, obviamente. Esta liberdade de design quer dizer que não tem, digamos, que é um bocadinho errática a sua prática de design, não é enfocada e evitam a litigância no sentido de procurar não ter muitos processos em tribunal relativos a patentes ou a discussão de copycats, portanto, de cópia e por aí fora. No papel ofensivo temos aquelas empresas que procuram a geração de receita, quer através dos seus produtos e serviços, quer através da propriedade intelectual, dos seus ativos intelectuais, do seu conhecimento e know-how. São empresas que, de alguma maneira, criam estándares em novos mercados, para novos produtos e serviços, obtêm acesso a esses novos mercados, fazem constantemente ou com alguma, enfim, com algum ritmo, alguma cadência, consistente e sustentada alianças de negócio e procuram criar barreiras aos concorrentes. Isto dita o entendimento do capital intelectual também, digamos que, diferenciado. Para as empresas, obviamente, que têm um uso defensivo, nós percebemos que o capital intelectual não é estratégico para elas, há, portanto, uma atitude passiva, há uma descentralização, se quiserem, desse mesmo capital. Normalmente, têm envolvimento de inovações não centrais e o report destas áreas é, normalmente, feito do ponto de vista legal e dado às Strategic Business Units, é o SBU, e dado, portanto, às unidades, digamos, estratégicas de negócio. Para as outras empresas, pelo contrário, obviamente, o capital intelectual é estratégico, que é ativo, é centralizado, porque é uma competência central, tem envolvimento tanto de inovações centrais ao negócio como não centrais, e o report é dado a, basicamente, todas as áreas nucleares e estratégicas da empresa. Bom, então, falamos aqui de intangíveis, de coisas muito difíceis, muitas vezes, de serem medidas, e são tão difíceis de serem medidas como o próprio design, que é sempre uma grande discussão. Na realidade, observa-se, ao nível do capital intelectual, aquilo que se observa também na medição do próprio design. Há uma série de métricas que adveem, que estão coladas, se vocês quiserem, em indicadores financeiros, e depois há uma série de métricas, enfim, qualitativas, difíceis de ligar, difíceis de estabelecer-se a ponto com os indicadores financeiros. O que vocês vão ver está em inglês, é uma tabela de síntese, que não é para ler, não fiquem aterrorizados, está em péssimo estado, mas é só para perceberem que há muita gente a trabalhar sobre isto, e que, de facto, é possível medir-se esse capital, e é interessante medir-se esse capital. Bom, falamos de tipos de métodos diferentes, o 1 e o 4, o Scorecard Methods, os métodos de Scorecard e os métodos de diretos de capital intelectual, são aqueles que estão mais relacionados com métricas financeiras, se vocês quiserem, e os outros dois, de alguma maneira, são métodos mais qualitativos. Passando à lista, muitos deles vocês conhecerão, enfim, ou terão ouvido falar deles, são metodologias em que estas, de alguma maneira, é possível medir-se e perceber-se qual é o retorno do investimento nesses capitais, noutras nem por isso, de alguma forma. É extenso, ficarão com esta lista depois, mas para perceberem um pouco que há métricas que já vêm desde os anos 90, obviamente há métricas mais atuais, 2000, 2010. Na realidade, aquelas que têm sido mais utilizadas com sucesso na maioria das empresas relacionadas com o design são as baseadas nos Scorecards, que são dificilmente conectáveis, de facto, com resultados financeiros, ainda que seja possível estabelecer um conjunto de pontos. Bom, e no sentido de testar um pouco o capital intelectual, eu trouxe dois links a dois jogos, que são jogos que as empresas, e até qualquer aluno poderá, e é divertido, ou pelo menos qualquer turma, no caso do Tango Game, que é muito famoso, qualquer turma poderá testar. O primeiro jogo tem a ver com inovação, é um bocadinho, é digamos que um tabuleiro, um jogo que permite a todos os funcionários de uma empresa cultivarem a inovação e procurarem estabelecer princípios, hábitos de inovação, pelo menos descolarem um bocadinho essa vontade e esse tipo de atitude. E o segundo jogo tem a ver com, é um jogo claramente de negócio, é para testar, no fundo, entre administradores e funcionários, é um jogo tipo de tabuleiro, se vocês quiserem, para equipas, quatro a seis equipas, e é um jogo sobre o negócio. Portanto, toda a gente vai tentar melhorar a performance do negócio da empresa e melhorá-la, sobretudo, através da gestão de talentos, da gestão dos seus recursos humanos, enfim, da gestão do seu capital intelectual. É um pouco esta a ideia destes dois jogos. Finalmente, de alguma maneira, em termos de capital intelectual, relacional com a responsabilidade social da empresa, isto porque vocês terão assistido e vocês estão num país que é, deste ponto de vista do design social, uma referência até, e uma referência para nós na Europa também. Mas, de alguma maneira, a responsabilidade social das empresas, como vocês sabem, melhora a reputação das empresas, genericamente. Mas, será que tem ou não influência nos outros capitais, nos outros ativos intangíveis, tais como o capital intelectual? Um conjunto de estudos tem provado, de facto, que as políticas de promoção desta responsabilidade social ajudam a melhorar o capital intelectual. E, portanto, tendo em conta que este é, de facto, o conjunto, é o uso e a gestão de conhecimento de modo a criar valor para a própria empresa, e que dentro dele temos o ativo do capital humano, que é muito importante, o que nós percebemos é que, de alguma forma, há benefícios ao nível de um conjunto de stakeholders, começando pelos stakeholders internos, que são muito importantes, porque, na realidade, quando nós estamos a trabalhar a responsabilidade social dentro da empresa, nós encorajamos o envolvimento crescente, obviamente, das pessoas na revisão e na aplicação dos valores da empresa, no reconhecimento e no contributo para a aplicação desses próprios valores, por um lado. Isto requer, obviamente, uma melhoria desse mesmo capital humano através do treino constante, consciencializado, e, de alguma forma, acaba por crescer quase como numa rede, é um processo de contaminação em rede. Os próprios stakeholders acabam por ser envolvidos e, portanto, por via da responsabilidade social, há benefícios umas vezes mais visíveis em alguns stakeholders do que noutros, mas há benefícios ao nível não apenas dos internos, como do próprio consumidor, embora seja mais frágil ou mais subtil a expressão dos ganhos aí, mas muito dos fornecedores que trabalham mais intimamente, e também ao nível dos próprios governos e das comunidades locais, que têm necessidades distintas, obviamente, do desenvolvimento do capital humano de uma empresa, de alguma maneira, através da responsabilidade social da empresa e das suas manifestações, passam a operar num quadro de referência mais claro e mais estruturado, fundacional, porque estamos a falar, sobretudo, ao nível da atuação dos valores. O que é que é importante, então, reter relativamente ao capital intelectual? Algumas frases-chave, se vocês quiserem. Por um lado, é muito importante não nos esquecermos que grande parte das competências dependem de conhecimento tácito, e que, assim sendo, é realmente importante que nós descobramos formas de o tornar mais explícito, mais formalizado, portanto, mais documentado e disponível para todos, dentro e fora da empresa. A partilha e a colaboração são, de facto, aspectos essenciais do capital intelectual. Por outro lado, perceber, que é uma coisa que muitas empresas não percebem, que as competências centrais são competências únicas, e que, portanto, de alguma maneira, não são transferíveis, e que devem ter um grau de importância maior dentro da empresa. Muitas vezes nós colocámos-las lado a lado e esquecemos um bocadinho o seu papel fulcral. Por outro lado, perceber também que a aquisição de competências melhora o grau de empregabilidade de um indivíduo, e, portanto, de alguma maneira, perceber que é uma alavanca de mobilidade desse próprio indivíduo, e que isso é bom para as empresas, é bom reter bons funcionários, se eles quiserem crescer connosco, e se eles estiverem alinhados com o projeto da nossa empresa, mas também é bom gerar conhecimento para a comunidade no geral, para o setor, para o país. Importante perceber, porque há, de facto, uma cultura e uma lógica, tanto no ensino como nas práticas da economia e das relações entre empresas e entre organizações, uma cultura de reserva da informação para si, uma espécie de não partilha daquilo que é nuclear. Na realidade, o que se tem vindo a provar é que isso é empobrecedor, por um lado, e gera imensa dificuldade de ativar e de catapultar as empresas para a frente. E, portanto, o que temos que perceber é que indivíduos altamente qualificados, enfim, ou que possuem competências de elevado poder de transferência, não se prendem a uma organização, e que, portanto, serão sempre motores, quase como uma abelha, polinizadores de conhecimento entre empresas e com a sociedade, e que isso é benéfico, é um bocadinho um entendimento do coletivo que melhora a prestação individual, é um entendimento que tem que ser assumido pelas sociedades atuais. E, de alguma maneira, evidentemente, isto tudo para concluir que, esta fase, pelo menos, ainda vamos passar pelo capital individual, humano, para concluir que, obviamente, é uma grande medida de uma empresa, o capital, o calibre das pessoas que nela trabalham, isso parece-me evidente. Falamos, então, de pessoas, falamos deste mundo que aqui está, de conhecimento básico, de colaboração, de integração, boas práticas, falamos disto, falamos de capital de conhecimento, falamos de capital de competências, de talento, de promptness, que é esta agilidade de resposta, é a capacidade de reação das pessoas, mas falamos muito de atitudes, e isto é um bocadinho o que cada um de vocês é, enquanto designer, e a forma como vocês se devem rever neste conjunto de capacidades, de descritores, digamos, do que é o vosso capital, que tem a ver com, também, a agilidade intelectual, com a capacidade de inovação, de imitação e de adaptação, que são competências não contraditórias, nem mutuamente exclusivas, se vocês quiserem, todos nós as temos que saber trabalhar, qualquer designer tem que saber trabalhar, não só a competência de inovação, porque é uma das bandeiras da cultura atual, mas saber imitar também é importante, porque quando nós imitamos, captamos alguns, de alguma maneira, quando reproduzimos, estamos a fazer um reconhecimento de um outro território, que é importante e faz parte da nossa cultura de saber, também. A adaptação é muito importante, e a formulação do problema e solução dos problemas, ou do problema, que são duas coisas muito faladas em design, que são claramente diferentes, é muito, nós temos que saber formular problemas, reformulá-los, reequacioná-los, e também temos que ser capazes de os solucionar. Normalmente, nós centramos-nos mais na solução dos problemas, mas é muito importante trabalhar esta competência de formular. Muitas vezes, os problemas que nos aparecem não estão bem formulados, não são sequer um problema, o problema é outro, e, portanto, é preciso ser capaz de o questionar. e, tipicamente, temos, obviamente, cinco fontes de capital humano, as capacidades inatas, as que têm a ver com a escolaridade, que são aquelas que são mais tratadas do ponto de vista da literatura, as que têm a ver com a qualidade do ensino e os investimentos complementares, portanto, tudo aquilo em que nós investimos para além do ensino, e que têm a ver com uma coisa que é essencial, que é ganhar mundo, não é? E ganhar muito tem a ver com ser capaz de olhar para as coisas e ver. É ir ao teatro, é ir ao cinema, é ter tempo de reflexão, é ser capaz de ter um espírito inquisitivo sobre toda e qualquer coisa e sobre as pessoas, sobretudo sobre as pessoas com quem trabalhamos. O treino, que, obviamente, é outra fonte, e também as influências do mercado pré-trabalho, enfim, os nossos grupos onde nós nos integramos a família e por aí fora, que influenciam, obviamente, os nossos valores, os nossos hábitos, a forma de nos relacionarmos com os outros, são um bocadinho, digamos, que é base civilizacional, a partir da qual nós interpretamos o mundo, se quiserem. A responsabilidade da construção deste capital humano, enfim, é cometível a três entidades, por um lado, aos governos, enfim, aos Estados, e nesse sentido o mundo vai relativamente mal, porque na maioria das vezes, enfim, não em todos os países, mas genericamente vai relativamente mal, porque normalmente os países não fazem este escrutínio, nem este match, daquilo que é procura, daquilo que o mundo precisa e aquilo que as instituições do ensino estão a oferecer. Há uma espécie de atraso, isso tem acontecido na maioria dos países em Portugal, por exemplo, ocorreu e ocorre neste momento, que nós de repente ficámos sem médicos, porque cortaram muito a entrada das vagas em medicina durante X anos e a determinada altura toda a nossa população de médicos está muito envelhecida e nós não temos capacidade de ter o número de médicos necessários e, portanto, começámos a ter que importar médicos, não é? De Espanha, de Cuba e por aí fora. Portanto, esta... Por outro lado, assiste-se neste momento a uma série de saídas profissionais de cursos que não têm, que não encontram saída no mercado. Portanto, há um desajuste, há um desfazamento entre aquilo que é a oferta formativa e aquilo que o país precisa, ou que os países à volta precisam. Portanto, aí, de alguma maneira, o governo tem a obrigação de fazer, os governos, as nações têm a obrigação de fazer essa perspectiva e de encontrar um match entre aquilo que o país precisa e aquilo que se está a oferecer nas universidades e por aí fora, ajudar os empregados e as empresas a ajustarem-se a mudanças que ocorrem e antecipar, obviamente, competências necessárias no futuro. E, portanto, isto é um trabalho de coordenação e que tem falhado na maioria dos países europeus que estão com níveis de desemprego grandes, mas porque também houve um... algum laxismo, se vocês quiserem, e alguma arrogância em olhar para o futuro dos governantes europeus que ditou que, de facto, não percebessem que mudanças estavam a operar e como é que eles poderiam acautelar, digamos, que este desfecho que é... este desfecho que não é um desfecho, a situação atual de desemprego grande entre os jovens. Depois, é responsabilidade das empresas, obviamente, esta construção de capital humano tem a ver com o criar-se um ambiente e um espaço de trabalho, de aprendizagem e de treinamento, no sentido de desenvolver competências específicas, aprofundar outras existentes e aprofundar, sobretudo, a capacidade das pessoas partilharem essas competências, das ensinarem e de colaborarem nesse processo de aprendizagem. E depois é a nossa, dos indivíduos, não é? Cada um de nós deve almejar sempre ter uma construção de si própria melhor, não apenas porque se serve melhor a si, mas, sobretudo, porque serve melhor os outros, que são o espelho de nós próprios e são a razão de ser da nossa existência. E, no fim, enfim, alguns princípios de nutrição deste capital humano e que têm um pouco a ver com esta capacidade relacional que eu defendo ser vital para as empresas e, quando eu digo empresas, digo dentro de casa também, na relação que temos com os outros na universidade e para aí fora, que é... tem a ver com isto, tem a ver com trabalhar-se a nossa competência de sermos empáticos e de sermos próximos, não sermos nem moralistas, nem proteccionistas, de, de facto, olhar para o erro como uma oportunidade de aprender e de melhorar, de alguma forma, de, do ponto de vista da gestão, criar equipas ecologiais e procurar não microgerilas, que é o que acontece muito dentro das empresas, fazer de cada funcionário um pouco o CEO do seu trabalho, são processos de empowerment, não é? De incentivo, de autonomia e de capacidade de decisão que é passada para o lado das pessoas. Encorajar o enfoque aqui no utilizador cliente como pessoa, está bem? Demonstrar apreciação pelo trabalho, obviamente, flexibilidade, no sentido de potenciar melhorias no equilíbrio da carreira, da vida, pessoal e por aí fora e prestar atenção a todos os sinais. Esta história dos funcionários saberem quem são os seus colegas tóxicos e não permitir que estes envenenem é uma grande verdade em qualquer meio de trabalho. Ou seja, procurar sempre que haja um ambiente de relação e não contaminado no sentido de se potenciarem as pontes e de não se arruinar, digamos, a capacidade de partilha e de crescimento coletivo. É um pouco isto, não é? Porque na rotina do dia-a-dia, de alguma forma, tendencialmente nós alimentamos mais as coisas negativas do que as positivas. É uma espécie de um fado e fado é uma palavra, é uma espécie de um fado do ser humano, mas aqui a ideia é exatamente ao contrário, é reconhecer as limitações de cada um de nós, reconhecer que todos nós teremos formas de operar e de exercer a nossa profissão e de exercer a nossa, enfim, o nosso trabalho que são diversas, aceitar essa diferença e procurar menos a crítica negativa e procurar mais, uma visão mais ampla, mais construtiva da relação entre pessoas, porque são, de facto, as pessoas que ao final do dia produzem aquilo que a empresa é e ao final do dia serão sempre elas os motores da tecnologia e de todo, enfim, de todo o arsenal de capacidades materiais que uma empresa tenha. E é basicamente isto. Muito obrigada. Bom, vamos dar início então ao nosso debate, propriamente dito. Vou chamar então ao palco o João Satti Filho. João, ele é publicitário, estrategista, modelador de negócios e marcas, palestrante nacional e internacional, com participação em várias conferências, tanto nos Estados Unidos como na Itália. Teve vários artigos publicados, foi agradecido duas vezes como publicitário do ano e três vezes como planejador do ano. Conquistou dezenas de top of marketing em função de cases de sucesso para diferentes marcas. fundador e presidente da Competência Construtora de Marcas, empresa presente em quatro estados brasileiros, composta por duas divisões, comunicação por meio da Competência, online e offline, e da divisão de serviços de marketing, composta pela Goldeeper, empresa de pesquisa, comportamento e tendências, e pela Sunbrand, empresa de consultoria com foco em posicionamento, modelagem e alinhamento estratégico de negócios. Vamos saudar o João com a salva de palmas. João, por favor. Gostaria de chamar ao palco Luiz Magalhães. Luiz Magalhães é arquiteto, formado pela Unicinos, em 1985, com especialização em desenho industrial pela PUC do Rio Grande do Sul, em 1989. Atualmente, é sócio-diretor da LM Grupo Design, possuindo como clientes empresas de renome como a Bibi Calçados, Panvel, Reebok, Sony, Tramontina, dentre outros. Detentor de diversos prêmios de design, como, por exemplo, Bornancini, Popeye Brasil, Popeye Estados Unidos, e Popeye Times Design of the Times. Já atuo também como professor na Unicinos e da Ubra. Vamos saudar Luiz Magalhães com a salva de palmas. Por favor, João. E, finalmente, o nosso querido Norberto Bozzetti. O Norberto é arquiteto graduado pela Faculdade de Arquitetura da UFIGS, idealizador e criador do primeiro curso superior de design no sul do Brasil, na Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, fundador e diretor dos primeiros escritórios de design do Rio Grande do Sul, com projetos desenvolvidos para cerca de mil marcas e empresas desde 1978. Professor universitário nas áreas de marketing, comunicação e design da UFIGS, UFSM e PUC-RS. Desde 2013, professor da Faculdade de Design da Uniriter. Autor de dezenas de projetos e criações premiadas regional e nacionalmente, Cases com Destaques e Repercussão. Apresentado pela Wikipedia como um dos 33 nomes de design gráficos brasileiros. Autor de livros e artigos técnicos publicados no Brasil sobre temas ligados ao design e à criatividade. homenageado com o troféu da Câmara Municipal de Porto Alegre por seu trabalho significativo para a cidade de conteúdo social e cultural. Recebedor da titulação de Notório Saber pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos saudar com salva de palmas o professor Norberto Bozzetti. Sem mais delongas, vamos passar então para o posicionamento dos nossos debatedores. Convido então João Satti para o seu posicionamento com relação ao tema. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do ICD, parabenizar a Rita. A gente sempre aprende bastante quando vem e convive com gente qualificada, inteligente. Eu tenho alguns comentários para fazer, minha vida é muito pautada pela experiência prática. eu comecei trabalhando como publicitário e ao longo do tempo fui me apaixonando pelo marketing. E, como decorrência disso, acabei gostando muito de marcas. No início, eu entendia que marca era só design, era simplesmente uma representação gráfica, estética. Com o passar do tempo, eu fui notando que quando eu chegava num local e a telefonista não me atendia bem, ou o caminhão de uma empresa que eu atendia estava sujo, enfim, eu comecei a perceber que tudo fazia marca e que em muitos momentos a marca, a empresa, a organização, ela era extremamente prejudicada pela má gestão da marca. E o que a gente fazia na agência como propaganda era um pedaço muito pequeno disso tudo. E, a partir daí, eu comecei a perceber que as pessoas são o centro da organização e que a organização é em si a marca. E que dentro desse todo e, de uma certa forma, a Rita tangencia o assunto, o que pode realmente fazer com que as pessoas se apaixonem não é simplesmente o emprego, o tamanho da empresa, o cargo, mas cada vez mais é o propósito. E aí comecei a estudar muito sobre Purpose e tentar entender de que maneira a gente poderia separar o porquê a empresa existe, o que ela se propõe, do como ela faz e do que ela faz. e existe uma comoditização muito grande na ponta do que nós fazemos. Cada vez mais a gente é mais igual a todos os demais. E, no momento seguinte, nós nos apaixonamos pelos ISOs. Então, vi um anúncio de empresa e 50 selos de ISO embaixo. Quando começou todo mundo a ter 50 selos, de novo a gente se comoditizou, ficou igual. E aí começou a vir à tona aquilo que tem de mais importante, é porquê que a gente acorda todo dia e que paixão é essa que nos faz continuar o dia inteiro trabalhando. Na sequência, eu comecei a dar uma importância muito grande para a RH. Os meus colegas não entendiam nada, afinal, o que você quer estudando a RH? E eu descobri que o RH é muito bacana, mas o RH estratégico, ele é central. Ter um RH que entenda da estratégia da empresa, do seu propósito, faz uma enorme diferença. E a partir daí, até comentava com a Rita, eu comecei de uma forma empírica a pensar sobre alinhamento estratégico. E agora, em janeiro, eu estive em Nova York e como sou rato de livraria, adorei encontrar um livro cujo título é Alignment. Bom, eu estou fazendo essa breve introdução para trazer algumas contribuições e, basicamente, eu vejo que a gente passa por três grandes crises nesse momento. A primeira é a crise da informação. A informação se transformou em excesso. Mais do que nunca, a gente tem que dizer para nós mesmos, chega, that's enough, não quero mais saber. A segunda é a crise do fazer sucesso. A nossa cultura, a nossa sociedade nos cobra por um desempenho feroz que nos neurotiza. Se você não for um sucesso, meu filho, você não serve. E isto é mortal para que a gente tenha uma vida com qualidade. A terceira crise é a crise dos próprios recursos humanos. Nós somos divididos em dois grandes grupos, das pessoas apáticas e das pessoas intensas. As pessoas apáticas passam a semana inteira sofrendo e desejando o final de semana. As pessoas intensas amam o que fazem, fazem com paixão. E, dentro dessa leitura, eu tive a ousadia, a arrogância, de dizer para mim e para os meus colegas que terminou a era da informação. A gente está definitivamente na era da colaboração. As pessoas querem e precisam de colaboração. E a colaboração é que pode, de uma forma positiva, construir a transformação. A colaboração, estive pensando ontem, quando estava alinhando esses conceitos, eu, pela idade, eu não consigo ler, conviver sem óculos, nem comer sem óculos eu consigo. E aí, vocês imaginam que eu pego uma embalagem de shampoo, linda, maravilhosa, e está escrito muito pequenininho, shampoo. E aí, eu penso assim, o cara que desenhou essa embalagem maravilhosa não lembrou de mim nem dos milhões de pessoas que usam óculos, porque ele não está colaborando comigo. E aí, comecei a entender que o design também tem que entender que, além de belo, além de ergonômico, tem que ser colaborativo. e colaborar, e em algum momento aparece a palavra, o conceito na apresentação, a gente só colabora se a gente opera de forma empática. Se a gente não se coloca no lugar das pessoas, a gente realmente não consegue colaborar. Porque todos temos limites e aceitar limite é um ato de maturidade. A colaboração também constrói a fidelização. E se o desafio é manter e conquistar clientes, e está muito difícil de conquistar clientes, a hora que vocês vão à luta, saem desse mundo maravilhoso acadêmico e vão para a vida prática, não que aqui não tenha vida prática, mas a luta, a disputa do bife está lá fora, você vê que realmente está muito difícil de conseguir alguma coisa, seja um emprego, seja manter uma empresa, seja manter clientes. Então, mais do que nunca, a gente tem que conseguir cativar quem nós temos junto conosco. Então, o principal desafio é a lealdade, é manter clientes. E a lealdade do cliente depende fundamentalmente da lealdade da empresa com seus funcionários e da lealdade da empresa com seus fornecedores. Ou seja, a gente só vai poder colaborar se a gente se sentir apoiado. E aí eu começo a entender muito bem essa questão do capital intelectual. Eu acho que essa intelectualidade tem que estar a serviço de alguém, e esse alguém somos nós. esse novo pensar, e eu andei estudando, eu falei para a Rita, eu não sabia nada disso até uma semana atrás, eu comecei a estudar isso para vir aqui e não fazer tão feio. Esse novo pensar, ele transforma coisas iguais em desiguais. Muitas vezes eu estou com os meus clientes e digo assim, cara, o que você faz efetivamente de único? Porque tudo que eu vi até agora são produtos. E produtos não são únicos. Tanto é que nunca houve tanto sucesso em marcas próprias. Por quê? Porque elas, efetivamente, a indústria oferece a essência do mesmo. Então, a realização na vida pessoal quanto profissional, ela está baseada em a gente ser reconhecido. Tanto é que ontem teve Dia das Mães e não tem ninguém mais importante no planeta do que a mãe da gente. Vocês concordam? Quem não concorda com isso? E o olhar de mãe modifica uma vida, modifica uma atitude perante a vida. Então, na última linha, o que eu digo para o meu pessoal da área de pesquisa, é que ele só tem que saber uma coisa, por que as pessoas preferem estar aqui e não estar lá? Por que você compra a marca A e não compra a marca B? Dentro disso, eu queria trazer uma breve história que eu vivenciei há poucos meses atrás, quando eu entrei em uma loja de pesca nos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando, tinha um pessoal comprando, e eu fiquei pensando por que eles estavam comprando naquela loja quando tinha tantas outras lojas de pesca para eles comprarem. E eu rapidamente percebi que eles não estavam comprando só anzol, vara, carretilha, eles estavam comprando outra coisa. E eu levei um tempo para perceber. E eu descobri ao longo do... Fiquei quase duas horas olhando vara de pescar e vendo as pessoas conversarem, que essa loja tinha um propósito. E eu não precisei ser muito inteligente, porque isso estava escrito em um determinado lugar. e aquelas pessoas estavam ali para ser completamente indispensáveis na vida dos seus clientes. Porque não tem nível maior de dominação do que a dependência. Eu costumo dizer que o plano estratégico de quinta fase é de total dependência. É uma dependência existencial. Então, quando tem alguém que realmente está ali para te fazer tudo, tu naturalmente te entrega para aquele sujeito. O pessoal que estava ali, eles acabaram constituindo uma nova categoria. O que me lembrou muito um livro do David Acker, ou Aker, que ele criou um termo distintivo falando de novas categorias. O que é uma nova categoria? É tudo aquilo que torna os teus antigos concorrentes irrelevantes. Então, quando se criou os tablets, de uma certa forma tornou muito irrelevante a concorrência dos laptops, porque era um bicho diferente. diferente. E quando o cara cria uma loja cujo foco é colaboração, ele deixa de ser uma loja que compete com as outras lojas de pesca, porque ele passa a ser um bicho diferente. Esta loja, além de tudo que vocês possam imaginar, ela tinha um clube de membership. E esse clube ensinava a pescar, a nadar, tinha programas de viagem para quem gosta de pescar e até seguro de vida. Ou seja, é algo muito mais amplo e tudo isso coordenado por pessoas. Então, toda organização, ela se movia em função de um propósito. Dentro disso, até para não me alongar muito, tem alguns conceitos, eu tive que estudar um pouco e descobri um cara chamado Ken Robinson, que é um cara genial, e ele diz o seguinte, inovar é difícil, significa fazer algo que a maior parte das pessoas não acha fácil, significa desafiar o que tomamos como certo. Então, inovar, que está diretamente relacionado a toda essa conversa, pressupõe que a gente enxergue a vida de uma forma diferente. A vida não é linear e sim orgânica. A única certeza que a gente tem da vida são as mudanças. E dentro disso, o talento, muitas vezes, é prejudicado. E como se fala em potencial humano, tem uma história muito bacana que esse próprio autor, ele estava escrevendo, não sei se já publicou um livro chamado Epifânia, onde ele conta que começou a conhecer pessoas muito talentosas e ele queria saber da vida dessas pessoas. Até que ele encontrou uma mulher, Lilian, alguma coisa, e ele perguntou para a mulher, como foi a tua vida, como tu chegou, aonde tu chegou? E ela disse o seguinte, pessoa muito antiga, nos anos 40 não tinham descoberto ainda DDA, e eu não conseguia estudar, eu não conseguia conviver com a conformidade do modelo de educação. Então, a minha mãe me levou para um médico e esse médico me botou num canto e ele ficou conversando muito com a minha mãe, muito. Em um determinado momento, ele disse assim, fica aqui que eu vou conversar coisas com a tua mãe lá fora. Só que essa menina estava numa sala de espelho, tipo sala de pesquisa de espelho, e ele ligou o rádio numa estação de música. Quando eles saíram e começaram a observar essa menina, ela dançava maravilhosamente bem, porque ela pensava ao se movimentar, ela não conseguia pensar sentada. Quem é essa menina? Se transformou numa senhora que foi quem se transformou numa grande coreógrafa que fez o Fantasma da Ópera, fez Cats e uma série de grandes espetáculos e se transformou numa pessoa muito reconhecida e nunca concluiu o ensino formal, porque o ensino não foi feito para ela. Então, os talentos são pessoas que nós não devemos prejudicar sob o ponto de vista algum. O próprio Picasso tem uma frase que eu acho maravilhosa, que todas as crianças nascem designers, nascem artistas. O difícil é continuar artista quando se cresce. Porque quando pega e veja assim, até mesmo com o filho, a pessoa gosta de desenhar, está louco, você não vai viver de desenho. Gosta de cantar, você não vai ser cantor. Olha quantas coreógrafas maravilhosas, quantos designers maravilhosos. O meu pai, que era médico, quando eu disse para ele que eu ia ser publicitário, ele quase infartou. Isso não é vida, isso não é profissão. Eu digo, poxa, é o que eu gosto de fazer. Então, quando a gente se apaixona, a gente perde o medo de errar. Eu acho que a grande lição que fica disso tudo é de que maneira a gente vai viver daqui para frente. Vamos continuar tendo medo de ousar, vamos continuar aceitando ter um comportamento comoditizado. E aí tem um cara para finalizar, que eu acho que é muito interessante também de conhecer um pouco, chama Francesco Morazzi, e ele escreveu várias obras, uma delas é O que é o Futuro. Ele diz da seguinte forma, O Futuro representa uma imagem lançada adiante, como indica a palavra projeto. Projetar significa lançar alguma coisa em tempo, em um tempo futuro. O que se lança num projeto? Nossa imaginação. Muito obrigado, depois eu volto. Bom, por primeiro, primeiro eu queria agradecer o convite da ECD, estar aqui entre colegas e a palestra da Rita, fantástica, trazendo muito conteúdo para a discussão, e a colaboração do João, fantástica, cheia de informação bacana, sempre um prazer, uma oportunidade de a gente poder dividir e receber informação e experiências que nos mostram outros caminhos ou complementação, busca, que a gente tem que fazer no nosso desenvolvimento profissional. Me veio, eu não preparei tão bem quanto o João a questão assim do tema, tinha lido sobre o trabalho da Rita, e essa questão do desenvolvimento e valorização do capital intelectual me fez lembrar um pouco da minha vivência, humilde, em relação à questão do contexto profissional, mas que eu acho que sempre a gente dividir experiências é sempre importante, é uma forma da gente perceber outras realidades. E a gente trabalha com design desde na formação, me formei em arquitetura, umas cinco anos depois comecei a trabalhar com design e já vivenciei estruturas muito maiores de colaboradores, empresas de 100 funcionários e grupos de trabalho na área de design com 30 colaboradores e numa estrutura bem complexa dentro de agência de comunicação. Isso me fez participar e enriquecer a nossa vivência barbaramente por lutar por essa propriedade que o nosso trabalho tem, a força, a questão do design como princípio, como propósito de formular um problema que acho que é o ponto chave, a base do nosso trabalho, essa visão, essa antecipação de relatar um problema, porque quando a gente está formulando o problema, a gente está resolvendo ele. É uma verdade tão banal que a gente repete, mas na realidade a gente experimenta isso e é emocionante experimentar isso, quando a gente faz isso como nós fazemos, estudamos e nos dedicamos profissionalmente a isso. E nesse percurso, a gente teve para abrir espaço dentro de uma agência de comunicação, que é um negócio muito maior e tem uma outra forma de pensar e de, inclusive, de remunerar dentro dos clientes, foi sempre uma pauta como dividir esse conhecimento entre a equipe. E hoje eu tenho um grupo de trabalho bem pequeno, são sete pessoas, e estou, até estava comentando com o João antes da palestra, a gente está experimentando uma experiência que eu tive bem no início de recém-formado, antes de formar. O primeiro estágio que eu tive foi no escritório de arquitetura, que eram dois profissionais, e eles dividiam um espaço único. E ali eram feitas reuniões com clientes, eram profissionais já super exitosos, com uma experiência muito grande, saídos de um outro grande escritório. Então, eles estavam reiniciando a estrutura pequena, mas com muita capacidade, muita experiência. E eu, como estagiário, tive o prazer, a felicidade de estar absorvendo aquela discussão, junta cliente, junta conceitos, o início do projeto. E hoje, eu acho que o desafio da minha empresa, ou de qualquer célula de trabalho, em qualquer grande empresa, é esse, de como desestruturar um pouco a forma de trabalho, a ponto de que todos os indivíduos conheçam as outras etapas de trabalho, consigam colaborar, consigam se posicionar frente àquilo. Eu acho que a forma mais eficiente de promover o capital intelectual é multiplicar. e graças a, sim, eu acho que o design se presta muito para isso, porque é uma atividade que depende da interferência. Eu acho que tem que ter um direcionamento, tanto que as empresas abrem para a nossa atividade um grande espaço para que nós possamos complementar até mesmo na estrutura organizacional dessas empresas. Eu queria passar a palavra para o Bozzetti também, porque, senão eu vou me estender aqui, acho que o Bozzetti tem uma experiência fantástica também na área de design e tem muito a colaborar. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Quero também cumprimentar e agradecer pelo convite que recebi e espero que não se arrependa. De qualquer maneira, vou me permitir algumas colocações, como, por exemplo, o uso do termo organizações, quando estiver me referindo a empresas, já que, para mim, um dos grandes problemas que temos na área administrativa envolve questões governamentais. Eu creio que nós olhamos pouco, pelo menos sob a ótica do design, para o que acontece nas áreas de lideranças que, de certa maneira, acabam determinando a ação das empresas privadas. As empresas são prisioneiras, vamos dizer, de todo um processo que está além do seu alcance. E o design, infelizmente, não participa desse processo. Em primeiro lugar, por não ser uma profissão regulamentada, consequentemente, não poder participar de licitações do governo, e fica de fora, então, de ações importantíssimas para a nossa sociedade brasileira, principalmente. Nós, no Brasil, precisamos de regulamentação para tudo. E, infelizmente, o design, após 30 anos de tentativas, ainda não chegou lá. Estamos recebendo diplomas que são mais figurativos e simbólicos do que realmente significativos para uma ação profissional. Penso também que a própria empresa privada brasileira acaba se viciando com soluções que são típicas do poder público, que vão da postergação de decisões, que vão dos cuidados com mercados cativos, e isso impede que se trabalhe mais dentro do aspecto do capital intelectual. Eu procuro diferenciar o que nós chamamos de retocar, que é uma das atividades mais comuns dos designers brasileiros, infelizmente, ou seja, dando uma aparência melhor para algum projeto de design já existente. Um segundo estágio seria o inovar, que segundo o dicionário Aurélio significa introduzir uma novidade, ou seja, em algo pré-existente. Para mim, fundamental para o designer é ter um gosto pelo perigo, um gosto pelo risco de criar. Criar é realmente trazer uma situação inexistente para uma realidade. Sobre esse aspecto, eu vejo que somos tolidos. É muito perigoso, muito complicado criar. um empresário norte-americano, Ed Kieffel, disse que criar é algo importante que precisa de asas, mas também precisa de trem de pouso. Ou seja, o grande risco que nós temos é ter um ideal não apoiado em realidades técnicas que a universidade tem o dever de nos passar, e desenvolvermos ideias que não se realizarão porque não tem um embasamento necessário. Isso cria uma timidez dentro das organizações. As pessoas estão dentro de uma estrutura na qual elas não sabem qual o seu nível de poder e de liberdade de ação. Um empresário, segundo me contaram, disse para um empregado, olha, você tem se destacado muito aqui, então resolvemos lhe dar mais responsabilidades. A partir de amanhã, o senhor vai ser responsável por tudo que der errado. Mais ou menos as coisas acontecem assim, é uma batata quente que se passa adiante. Decisões são postergadas e muito dificultadas e principalmente apoiadas em critérios aleatórios. Boa parte, e eu convivo com empresários há algumas décadas, as decisões são tomadas sob fatores de gosto, não gosto, acho, não macho, que são critérios absolutamente aleatórios. Achei sensacional a apresentação feita pela nossa apresentadora, Rita, e estou levando uma bagagem bastante interessante e passaria a ter outros enfoques a partir de hoje em muitas questões que eu tinha como já decididas. Como puderam ver, a complexidade é enorme e envolve principalmente fatores não tangíveis. Essa é uma enorme dificuldade não só para a área privada como pública. A dificuldade de lidar com coisas não mensuráveis fisicamente. Quantos quilos pesam uma ideia, quantos reais vale uma criação? E isso dificulta enormemente a nossa posição dentro de uma equipe de trabalho. o capital intelectual realmente é menosprezado e às vezes até ignorado. O que se comprova por algumas constatações que se faz, eu insisto muito com os meus alunos que eles são forçados e serão mais ainda quando diplomados para a mediocridade. É muito arriscado pensar grande, é muito temerário, é muito difícil de defender coisas grandes diante de cérebros pequenos. Eu costumo usar uma frase que ouvi na Itália que dizia pense grande, quem ouviu falar em Alexandre o médio? Nós somos realmente forçados, empurrados a todo momento para a mediocridade. E o capital humano das empresas se mediocriza através justamente desse temor, dessa insegurança, dessa incapacidade de superar os muitos entraves que existem. Nós estamos vivendo hoje problemas sérios e há pouco o sociólogo italiano Domenico Demasi fez uma apresentação aqui no Brasil e foi entrevistado e entre as muitas coisas sábias e interessantes que ele colocou, ele colocou também o fato de que vivemos um momento em que há dificuldades de organizar o processo produtivo que cada vez mais é mecanizado, mas principalmente temos dificuldade de organizar a liderança intelectual. Muitos dos problemas que o mundo enfrenta decorrem principalmente nós não temos planos muito claros. Alguém tem uma proposta de estrutura governamental? Alguém tem uma proposta de uma revisão de uma economia para uma sociedade globalizada e tecnificada? Quais são as novas propostas? Cadê os nossos estadistas? Então, essa carência de pensamento, essa carência dos intelectuais assumirem o seu devido papel, transporta tudo para a realidade simplória, às vezes, da simples produção tecnológica. Eu escrevi um artigo há pouco tempo atrás e acabei não publicando porque descobri que não era meu. Esse artigo falava sobre a chamada sociedade da geração dos milênios. Milênios seriam alguém que nasceu no fim do século XX ou no início do século XXI e que está assumindo posições cada vez mais importantes dentro da estrutura social. E esses milênios se caracterizam pelo que eu chamei de EPA, E-P-A. O E significando eu. Isso que o João Sáate falava há pouco sobre a colaboração é algo que se torna extremamente difícil numa sociedade individualista e estimulada a competição. A competição férrea, se pega pesado. A letra P significa prazer. Durante muitos anos eu fazia palestras sobre o sentido da vida no sentido mais genérico e se chegava à conclusão de que todos nós esperávamos da vida uma coisa só chamava felicidade. Então nós vivíamos em busca da felicidade e às vezes até encontrávamos um pouco dela. Mas esse não é o termo atual que move multidões. Hoje o termo foi substituído por prazer. Ou seja, as pessoas estão buscando prazer que é imediato, que é alguma coisa que não depende de carreira, que não depende de todo um processo cumulativo de conhecimento. Bem, o terceiro fator do EPA se chama agora. Eu, prazer, agora. Eu devo ter nesse momento uns cento e poucos alunos para os quais eu venho lecionando e vejo na maioria deles um imediatismo tremendo que desestimula a prepará-los para um mundo futuro. Esse agora é realmente um dos fatores que mais atrapalha porque realmente as pessoas não estão pensando em futuro, por isso mesmo não pode planejar ou projetar, como dizia o João também. Bem, me dei conta em determinado momento que eu já tinha ouvido alguma coisa assim e fui descobrir onde estava esse EPA. Veio tempo, até ali eu segurei essa matéria e não enviei para a revista. Eu fui descobrir de onde de onde vinha o EPA. Vinha o doutor Rinaldo Delamari que escreveu um livro chamado A Vida do Bebê que é uma verdadeira bíblia no Brasil para as mães com mais de 5 milhões de exemplares já vendidos. O doutor Delamari descreviu o bebê como um ser que está preocupado com seus problemas pessoais e ele é o centro do mundo, o coração do mundo, ele é alguém que está em busca de prazer e agora. Ou seja, eu estava plagiando o doutor Delamari quando me referia a uma geração de bebezões, de infantiloides, de crianças e realmente não mandei a matéria para a revista, mas fiquei ainda mais preocupado do que já estava porque realmente nos perguntamos que empresas ou organizações são essas que vão ter pessoas que talvez amanhã resolvam ir fazer body jump ou alguma coisa assim e vão se sentir muito justificados por essa decisão. Tempo de atrás um funcionário nosso resolveu fazer algumas dessas loucuras e a percorrer não sei quantos quilômetros de skate. Eu perguntei por que ele fazia isso e ele disse que ele estava atrás de adrenalina. Adrenalina. Eles gostam tanto de adrenalina porque não vai ser professor de autoescola. Realmente ainda vai receber dinheiro por isso. Há uma questão básica nisso tudo que é em que ambiente estamos centrados. Essa empresa de que estamos falando o que motiva as pessoas a estarem interessadas no capital intelectual. Que recompensa elas recebem por isso. A recompensa é fundamental. Nós pensamos em motivar as pessoas com ideais e dar bandeiras. Essas bandeiras estão muito mais hoje para o anarquismo do que para a organização. Diante desse quadro eu penso que nós professores temos um compromisso enorme. Penso que o conhecimento a que tanto nos referimos ele pode provir e até deve da universidade. De uma nova universidade. Uma universidade que convive e participa do processo administrativo de organizações. Então, diante disso há muito a ser feito. Professores eméritos reclamando do fato de que nós temos muito mais pesquisas do que patentes. Quantas patentes temos no Brasil? Então, são questões a serem pensadas e eu penso também que há muito por fazer para nós designers. O design thinking está aí instalado. A todo momento sou chamado de organizações para falar para eles sobre inovação quando eu preferiria falar em criação. Mas, de qualquer maneira, o espaço está aberto e vamos ocupá-lo enquanto é tempo. Para isso, temos que nos municiar de conhecimentos muito novos e principalmente nos capacitar a fazer projeções de médio e longo prazo que são indispensáveis para o que vem acontecendo hoje na nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, professores. A professora Rita, gostaria de fazer alguns comentários antes de a gente ouvir a professora Rita com relação aos comentários realizados. Eu só queria contar um breve caos que aconteceu comigo no final da década de 90 numa disciplina de doutorado onde o professor James Powell da Universidade de Salford veio ministrar uma disciplina de Action Learning, aprendizado na ação. E ele... Eu tive a oportunidade de conversar sobre a minha tese de doutorado naquele momento onde eu tinha 11 empresas de construção trabalhando com o intuito de desenvolver algo novo, que seriam sistemas de planejamento e controle de obras para essas empresas. Eu encontrei resistência porque naquela época eu era um guri, então vocês imaginam um guri tentando passar para pessoas com 30 anos de capital intelectual, de 20 anos de capital intelectual, coisas novas ou inovadoras, tentando confrontar o seu conhecimento tácito, por assim dizer. E a pergunta que eu fiz ao James Powell quando eu tive a oportunidade foi realmente como eu posso motivar esses gerentes, esses engenheiros para aplicarem as coisas que eu falo. E o James Powell foi bem literal comigo e disse você jamais vai conseguir motivar ninguém, porque a motivação parte de dentro para fora. A gente não consegue motivar ninguém. Então, tem dois questionamentos que eu gostaria talvez de orientar o debate com relação principalmente ao que o James Powell falou, uma das maiores autoridades em action learning no mundo, da Universidade de Salford, na Inglaterra. Seria, nós falamos muito em alavancar o capital intelectual. Como alavancar o capital intelectual? Mas não existe, talvez, além dessa questão de atividades que vão alavancar o capital intelectual, mas elementos intrínsecos do ser humano que vão motivá-lo a se desenvolver individualmente e explorar o seu próprio capital intelectual, independente da forma como o ambiente impõe o seu Estado. Então, não seria uma via de dois gumes? Entendem? Não só alavancar, quer dizer, a empresa alavanca, mas eu também, como profissional, devo alavancar de alguma forma. Isso é um questionamento, mais do que uma afirmação. e o segundo ponto de alavancar nós estamos também um pouco preocupados, quando eu digo nós, pelo menos pesquisas contextuais em empresas ou análises de artigos, casos que vêm acontecendo, além de alavancar, como é que eu consigo reter o capital intelectual? Isso é um problema sério, uma vez que nós capacitamos, uma vez que nós tentamos motivar, e um trabalho que eu tenho tentado desenvolver com um dos orientandos é, será que existe um ambiente propício para práticas relacionadas à inovação? Como seria esse ambiente que talvez fomentasse como ideias criativas em si? Então, nesse sentido, onde a gente sabe que nós podemos evoluir individualmente, quer dizer, eu posso contribuir como profissional de alguma forma, aumentando o capital intelectual da empresa, e a empresa também, de um certo ponto, pode fomentar o seu capital intelectual de que forma? como, nesse caso, nós poderíamos alavancar, mas também como é que nós poderíamos reter o capital intelectual? Todos os senhores têm experiência no gerenciamento de pessoas, uma vez que vocês são diretores de empresas e coordenam equipes. Então, se vocês pudessem compartilhar conosco um pouco da experiência de vocês, diante de tudo que foi colocado, sobre como alavancar dentro das suas equipes, mas também como reter, que essa também é uma das preocupações que nós temos. Então, Rita, posso começar contigo com essas minhas e depois voltamos para o seu. Eu não tenho uma empresa, mas, mas olhando para a universidade, mas trabalhei em empresa, tive empresa própria durante muitos anos e num certo sentido uma universidade é uma organização que gere, produz, ou que deveria gerar e produzir conhecimento do melhor e deverá, de alguma maneira, tem essa obrigação passá-lo à comunidade e partilhá-lo. Nesse sentido, o que eu digo é que a noção de reter é uma noção do meu ponto de vista limitadora, porque na realidade o capital intelectual não é detido pelas organizações ou pelas empresas, não é uma coisa que tu agarras, é a tal intangibilidade que existe. Deverá ser muito aquilo que nós costumamos apelidar de material circulante, quanto mais tu tiver, quanto mais um recurso humano teu muito capacitado puder, de alguma maneira, viajar em rede e é um bocadinho isso, se tu observares as tendências e as empresas que têm crescido mais e as organizações que têm crescido mais, são aquelas que mais cedo abriram as portas de seu conhecimento aos outros e o partilharam em redes colaborativas e tem sido essa a capacidade de regeneração do tecido empresarial europeu, tem sido trabalhar com a Open Innovation que é no fundo empresas que é o nosso tecido empresarial que é pequenas e médias empresas maioritariamente não é? São entre 96 a 99% das empresas são pequenas e médias na Europa dependendo do país e a realidade tem sido por escassez óbvia de recursos financeiros por um lado e o que tem acontecido é que têm aderido de forma diversa também as empresas grandes o têm feito têm aderido aos sistemas de Open Innovation e tem sido isso que lhes tem permitido reabilitar-se de alguma maneira portanto o conhecimento o conhecimento é e o capital intelectual como enfim de alguma maneira tido ou por outra alimentado por esse conhecimento é uma coisa que tem que ser partilhada do meu ponto de vista para crescer porque na realidade quando tu retens um recurso e quando tentas alimentar ele tem que ter ligação com o exterior tu não cresces fechado não é portanto tu potencias na medida em que tu cresces na medida em que tenhas capacidade de dar não é e portanto a retenção é por si só um conceito oposto à criação e à capacidade de crescimento não quer dizer que não tenha que haver coisas nucleares tu retens aquilo que é possível no tempo e espaço em que aquele recurso está disponível e quando ele sai na realidade aquela máxima do ninguém é insubstituível é verdade haverá outro conhecimento que vem aquele que está criado fica e é passível de ser replicado porque o conhecimento se devidamente e o capital intelectual se devidamente nutrido dentro de uma empresa ele não é exclusivo de uma pessoa pode haver uma pessoa muito talentosa sozinha não é nada numa empresa portanto uma empresa somos todos nós e começa no funcionário e é um bocadinho o que dizia ele aqui tem a ver com a forma como tu entras numa sala e ela está arrumada tem a ver com a forma como os teus alunos se entram e se sentam e cuidam do material que têm e da forma como falam da sua faculdade tudo isso tem a ver com o nutrir esse capital intelectual esse bem esse valor intangível grande e portanto nesse sentido a ideia de retenção é uma ideia oposta ao crescimento e portanto uma ideia do meu ponto de vista oposta à criação de valor reter não traz valor não é? reter é uma ideia de passado tu retens a partir do momento em que tu retens essa coisa ficou parada no tempo de alguma forma ficou enclausurada não é? portanto não tem perde parte do seu potencial de crescimento sim? não? eu concordo integralmente eu até acho que a gente tem que trocar o verbo tensionar por tesionar não sei nem se tem o verbo tesionar mas as pessoas tem que ter tesão por estar naquele lugar e eu acredito profundamente que convenção não convence ninguém concordo contigo agora a convocação em função de um propósito pode gerar um significado relevante para mim porque no fundo nós somos eternamente solitários e a gente tem uma necessidade enorme de preencher nossos vazios e quando eu me identifico com uma proposta tribal e aquilo tem valor tem relevância tem significado para mim eu quero pertencer tanto é que eu acho que esses programas não de recompensa mas o fato de eu ser fiel a uma determinada loja está muito além se eu vou ganhar pontos ou não eu quero estar lá então eu acredito no poder das pessoas que se empoderam com propostas que a seduzem é isso aí está funcionando é interessante eu estava também pensando na questão que eu acho que como empresas como organizações talvez a gente esteja num estágio um pouquinho mais avançado do que como indivíduos eu acho que as organizações por uma necessidade de resultados de se de achar modelos novos para um mercado que está sempre se mudando se alterando elas elas têm pauta essa questão da inovação no seu negócio na forma de oferecer o serviço no modelo de gestão da empresa e nos produtos que tem a oferecer quer dizer isso é uma pauta quase que eu diria assim boa parte das empresas que não está com essa pauta aí e eu não sei se o indivíduo assim enquanto universitário ele tem essa pauta por conta dessa cultura que a gente divide não é uma questão de individualidade é uma questão da cultura que nós vivenciamos hoje do imediatismo do talvez não pensar um modelo diferente dentro de uma organização de se propor de se mostrar então essa questão assim a motivação vir de fora claro que não existe mas existe essa provocação de despertar porque muitas vezes a pessoa não o indivíduo não acha a forma de mostrar aquela motivação que tem acho que todos temos não temos talvez o lugar certo correto tipo a aluna que não conseguia absorver o conteúdo por uma dificuldade em outro meio ela consegue se expressar super bem então eu vejo de vez em quando algumas questões assim pequenas de propor no escritório a gente como é uma equipe muito pequena eu tenho uma gerência total se eu posso decidir então isso me traz assim um tremendo desafio porque mas umas oportunidades de estender o horário do almoço e visitar uma exposição do Sebastião Salgado não é design especificamente mas é então vivenciar Porto Alegre estar dentro do escritório de design e não ter visto a exposição porque fim de semana então é uma turma jovem que estimulada responde super bem então a gente tem feito e muitas vezes se pega assim mas como a gente não vai estar não vai estar faz de conta que faltou luz faz de conta o que acontece em uma hora quando dá onde a gente tem escritório volta e meia falta luz para para e daí será que não faltou luz então essa questão desse imediatismo tem que ser questionado será que tem coisas mais importantes uma busca de uma referência um aprofundamento no tema não vai me dar um resultado muito melhor no projeto claro que vai eu tenho que saber o ponto de esgotar aquilo e botar em trabalho mas então eu acho que a gente tem nessa questão de inovação e como as empresas precisam de inovação elas vão ser empurradas a reverter isso para o grupo para a equipe e não é fácil achar um modelo de de fazer mas eu acho que a pauta e a e a discussão já é já traz resultados só só pelo simples fato de a gente estar vivenciando essa essa mudança de área uma 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 acomodação e discussão de modelos acho que isso é super bem vindo para a área de design que depende disso de inovar de ver diferente eu acho que é um ponto bem importante que vocês trouxeram a discussão a pergunta foi como reter o capital intelectual se bem entendi só levando em consideração que não não considerando talvez o o capitão o capitão o capital intelectual como indivíduo mas o o o conhecimento gerado pelos indivíduos e compartilhado em trabalho colaborativo em sua equipe de qualquer forma esse capital ele pode ser fomentado e alavancado então nessa essa consideração que eu estou tentando colocar uma questão que preocupa a empresa brasileira é o turnover elevado ou seja hoje se investe para preparar alguém dentro de uma empresa sabendo que dificilmente ela vai permanecer por longo tempo e principalmente eu vou estar preparando alguém para o meu concorrente esse é o pensamento primário de alguns empresários que eu conheço bem dentro desse quadro eu me refiro a duas experiências que eu tive uma foi visitando a Volvo empresa fabricante de veículos automotores na Suécia e eles têm a política lá de discutir tudo entre todos e formar equipes então alguém vai ser lançado um novo produto o designer e todos que vão estar envolvidos com o projeto formam uma equipe e eles vão ver aquilo na hora que eles puderem alguns trabalham melhor de noite outros de manhã outros de tarde eles não têm um horário a cumprir eles têm uma tarefa a cumprir dentro de um prazo eu pude ver os resultados disso e achei muito interessante inclusive os mais entusiasmados eram os designers justamente porque eles podiam dialogar com aqueles que participavam do projeto mesmo de forma distante outra experiência que eu tive foi numa das trienales de Milão que é uma reunião de design isso acontece a cada três anos em Milão e eu vi lá um empresário que estava falando dizer que ninguém vende bem para fora o que não vendeu bem para dentro o que ele estava querendo dizer aqui as pessoas tem que pensar que o sucesso de uma operação de empresa depende muito mais do seu pessoal do que se avalia até agora e como dizia o professor nós realmente não estamos pensando em indivíduos em pessoas que detêm um conhecimento e que atornam especiais dentro de um grupo nós estamos falando numa cultura coletiva um saber que transforma aquilo num ambiente de saber onde as pessoas vão querer ir para lá e não sair de lá e uma terceira é a minha experiência pessoal já há algum tempo eu desfiz uma equipe que chegou a ter cinquenta e poucos funcionários e que hoje não tem nenhum o único funcionário sou eu bem e o que aconteceu eu durante esses anos todos estive preparando designers que eu achava talentosos e hoje eles têm suas próprias empresas e eles são profissionais que trabalham para mim que tem uma demanda bastante grande que garante a eles não estar no mercado buscando trabalho mas ao mesmo tempo nós temos uma sincronia e uma identidade de trabalho muito grande isso faz com que eles possam também atuar para outros profissionais não só para mim e compartilhem comigo seus conhecimentos que vem lá de fora eu estou captando conhecimentos através de nove fontes são as nove equipes que estão trabalhando comigo cada um deles se sente realizado como projetista e não é apenas um funcionário do Norberto mas alguém que está atuando verdadeiramente como designer dentro do mercado vi também uma experiência numa empresa alemã visitando a famosa Krupp que não é uma empresa metalúrgica que fazia os canhões do Hitler e é uma enorme siderúrgica eles tinham uma rola muito grande lá desocupada com mesas de snooker e coisas assim o que será que acontece aqui na biblioteca aqui estão os nossos aposentados os sêniores nós não aposentamos ninguém as pessoas não devem ser mandadas para casa só porque atingiram o limite de idade geralmente são os depósitos de conhecimento o capital intelectual verdadeiro da empresa eles conhecem os clientes de todos os tempos conhecem os problemas que já tivemos conhecem as soluções que nós encontramos então eles são liberados eles não tem horário eles vêm quando querem aqui mas posso afirmar que de pessoas de mais de 60 anos nós recebemos algumas das ideias mais criativas que surgiram dentro da instituição por essa liberdade por esse descompromisso e por esse conhecimento acumulado na experiência de muitos anos ou seja vocês veem que existem soluções sendo tentadas e pensadas alguns caminhos sendo abertos ainda de maneira um pouco empírica mas essas coisas estão acontecendo obrigado Roberto agora eu abro espaço para questionamentos da plateia vou passar para a Simone ali o microfone por gentileza quem tiver algum algum questionamento só levanta a mão faz uma uma apresentação rápida de onde você é tá seu nome e o questionamento se vai ser para toda para todos os os debatedores para Rita ou para alguém em particular Júlio eu sei que você quer falar não? ao máximo parabenizo a Rita pela segunda vez que ela vem nos visitar aqui muito boa apresentação desejo uma boa semana para ela a gente o grupo Betanin do qual faço parte a gente tem um grupo muito grande de profissionais são mais ou menos 2.700 pessoas são muitos designers muitos engenheiros né e a gente luta bastante no dia a dia e de forma crescente com o desafio que é encontrar e formar e aperfeiçoar bons profissionais a gente nota que existem questões culturais que ora tem ajudado muito ora tem prejudicado e dificultado muito a formação das pessoas as pessoas hoje confundem causa com consequência e isso fica muito difícil de você conseguir fazê-las entenderem e isso às vezes prejudica a forma de trabalhar os posicionamentos e a forma com que eles tomam decisão mas uma coisa que gostaria de debater até duas questionar e devolver um pouco o questionamento para o professor Bozzetti pelo qual eu nutro muito respeito por toda a trajetória dele mas eu acho que a gente talvez numa das questões pelo menos vai divergir um pouquinho eu acho que o debate é para isso é para divergir não é para concordar eu sempre digo que a verdade ela surge do confronto das ideias e não da concordância com elas o professor Bozzetti falou um pouco dessa questão que os nossos profissionais hoje e as pessoas de forma geral tem essa essa relação complicada com a questão da felicidade de buscar a felicidade e não outros valores quando se trata de ambiente profissional ou mesmo na vida pessoal delas a gente nota isso muito dentro da nossa estrutura as pessoas esperam encontrar um ambiente de trabalho ou uma carreira onde elas vão ser sempre felizes e quando elas são sempre sendo o tempo felizes elas não estão felizes com o ambiente ou felizes com a rotina ou com o trabalho e se decepcionam às vezes porque na verdade a gente sempre debate e até fazemos palestras específicas para isso para debater a questão de que no trabalho na carreira no mercado a gente não vai encontrar momentos de felicidade sim mas não como objetivo como uma busca a gente vai buscar na verdade a virtude a sabedoria o comprometimento e a construção de bons modelos de trabalho boas organizações que vão fazer vão trazer realização e as pessoas vão acabar encontrando a felicidade que tanto buscam mas quando elas buscam a felicidade elas vão acabar buscando prazer e o prazer sempre entorprece então nesse ponto é uma verdade a gente nota e quem é mais velho eu vou nem usar essa palavra mas os que foram educados há uns 30 ou 20, 30 anos atrás escutavam dos pais estuda trabalha pra você ser alguém hoje a gente escuta aquele discurso não o importante é você ser feliz na sua carreira e tal isso não é difícil de acontecer se ela é esse o objetivo como fim ele não vai acontecer a busca por aperfeiçoamento por busca da sabedoria por busca de competências de justiça de fidelidade de comprometimento são um conjunto grande de virtudes que sim vão te transformar num profissional feliz e realizado mas o ponto que eu queria divergir um pouco é na questão do indivíduo do individualismo que as pessoas falam muito na colaboração nas equipes e que o importante é o saber coletivo mas na verdade o saber coletivo ele não existe se ele não parte de indivíduos preparados motivados e que estejam sabedores de que eles vão ter que competir competir pra agradar clientes pra desenvolver um trabalho melhor num projeto um grupo um grupo de pessoas uma equipe competitiva ela é formada de indivíduos com boa formação que buscam aperfeiçoamento contínuo e que sejam ávidos por competir competir sozinhos e competir em grupo e quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam isso e isso hoje em dia até é um certo problema porque desses últimos 20 anos 15 anos que as pessoas vêm sendo educadas cada vez mais dentro de um viés construtivista onde você procura ensinar brincando procura ensinar de forma onde a competição ela é vista como algo que às vezes reprime um pouco as pessoas elas chegam no ambiente na carreira e no mercado às vezes chocadas com o grau de competitividade que existe dentro das organizações no mercado mas essa é a realidade e as empresas e as pessoas que não se aperfeiçoam continuamente que não aceitam esse desafio e se entregam e buscam a se desenvolver dentro dessas conquistas elas não vão formar equipes não vão formar empresas e essas empresas se não forem competitivas elas sucumbem e o mercado não tem nada de justiça ele funciona dessa forma é isso que eu gostaria de dizer e o nosso desafio diário na nossa organização é realmente investir nas pessoas provocar as pessoas de forma às vezes muito profunda para que elas se lancem a fazer parte de uma organização que seja eficiente que seja competitiva competitiva para entregar um melhor serviço um melhor produto uma melhor solução para os seus stakeholders seu mercado as pessoas com quem a gente se relaciona e é assim que funciona a gente consegue fazer as organizações se destacarem e o mundo real ele é ele cresce em crueldade o mercado ele cresce porque as empresas são globalizadas elas funcionam de forma não existe mais como se falar ela é daqui ou ela é de lá as empresas de fato elas estão em todos os lugares são competitivas ao extremo elas se reinventam todos os anos enquanto novos modelos de negócios desenvolvem novas bases mundo afora sempre tratando de prestar de competir em prestar o seu melhor serviço prestar entregar melhores produtos para os seus clientes e esse é um jogo interessantíssimo e as pessoas nós percebemos assim muitas pessoas nas nossas equipes que são extremamente motivadas com esse grande desafio diário quando elas conseguem se superar quando elas conseguem ver que elas conseguem entregar contribuição para esse jogo então eu sempre digo eu quero sim que as pessoas investam em si próprias para serem indivíduos melhores porque só assim nós vamos construir grupos melhores equipes melhores para ter empresas que não sucumbam ao ambiente competitivo mundial hoje alguém quer comentar Márcio a colocação do Márcio acho que só para rematar eu concordo com o Márcio e acho que não são perspectivas antagónicas as dos dois porque na realidade ser-se competitivo não quer dizer que não se seja colaborativo porque o ser competitivo do Márcio aqui tem a ver com bril profissional com vontade de crescimento interior e com uma vontade enorme de propagar os valores da empresa e levá-los ao mais alto nível e para se fazer isso é preciso ser-se competitivo consigo próprio e é preciso puxar pelos outros e é preciso ter uma ânima uma força anímica que permita galvanizar os esforços de todos muito para além da sobrevivência é uma sofisticação do próprio modo de ser e de estar dentro da empresa é quase que é um desafio permanente a nós próprios independentemente do que os outros pensam é primeiro querer isso para nós porque o queremos para os outros e isso não é contraditório antes pelo contrário é o princípio da colaboração o princípio da colaboração é o nós querermos estar disponíveis para sermos o melhor possível para nos ligar aos outros e para dar aos outros à nossa equipa essa competência extraordinária de ser um bocadinho mais todos os dias não é? e de perceber e portanto nesse sentido eu diria que não estou a querer ser conciliadora no debate o que eu diria é que não são visões antagónicas são absolutamente complementares num entendimento de competitividade que é este que é o uma competitividade que faz de nós permanentemente a nossa fonte e matéria de crescimento não é? olhando para os outros e procurando galvanizar os outros procurando instigar quem está connosco a crescer também e é um bocadinho o sentido de missão não é? que é uma coisa que não se compadece com o sentido de missão não se compadece com imediatismos não é? a missão é um acometimento com prazo alargado não é? e o sentido de missão é o que faz as empresas existirem porque senão elas morrem no dia a seguir são pop-ups são empresas pop-ups tipo cogumel aparecem e desaparecem portanto é preciso de facto no sentido da retenção que não é de pessoas mas do conhecimento o conhecimento produz isso produz a possibilidade das empresas o capital intelectual produz isso produz a capacidade das empresas terem um horizonte não é? e isso é que é de facto importante em termos de enfim de continuidade não é? é uma continuidade que é projetada pelas pessoas porque as pessoas querem de alguma maneira têm esse sentido de missão não é? de ter um papel no mundo onde estão na comunidade onde estão nos mercados onde estão aquele conjunto de pessoas porque as empresas são pessoas juntas é um coletivo junto não é? que pretende propor qualquer coisa de bom a outras pessoas menos organizadas mais dispersas enfim mas no fundo estão é um diálogo de pessoas e é uma proposta de pessoas para pessoas sim eu queria fazer um comentário só antes de só antes de a gente continuar pelo adentrado da hora o João me desculpe porque eu falei para ti que é até as nove e diante eu vou realmente tu precisa sair porque tem que sair às nove horas a gente está atrasado para o próximo compromisso eu tenho muito a te agradecer também pelo conhecimento compartilhado conosco e espero contar contigo em futuros eventos do projeto CD vamos agradecer ao João que ele precisa sair agora João, obrigado históricamente a humanidade sempre enfrentou o problema de conciliar duas coisas aparentemente inconciliáveis o indivíduo e o grupo eu talvez tenha me expressado mal e faço isso com frequência ao me referir a felicidade como uma meta de qualquer maneira o que eu quis dizer com isso é de que eu não imagino indivíduos submissos como felizes não considero pessoas que tem que se preocupar com a sua sobrevivência a cada momento em cada discussão em cada debate como felizes creio que uma empresa que consegue reter o seu pessoal principalmente aqueles onde se destaca mais o componente intelectual ela se caracteriza e em todo momento nós vemos em revistas em jornais empresas boas de se trabalhar e sei que no grupo Betaninha essa premiação tem chegado justamente porque a empresa o grupo sobre de certa maneira eu acompanhei os primeiros momentos disso quando se convidou os familiares dos operários a vir conhecer a indústria eu acho que foi uma maneira de mostrar que a família também importa no desempenho da pessoa no seu trabalho bem eu creio que não penso que não houve contrariedade com relação ao seu pensamento são apenas duas duas facetas de uma mesma moeda vamos dizer eu penso que o grande risco realmente é a submissão eu acho que a participação é necessária seja competitiva ou não mas participação e eu vejo muitos centros de trabalho muito locais que se caracterizam por tirar o melhor possível de seus funcionários submissos e principalmente estimulam a competição não para o bem da empresa no sentido de surgirem novas ideias e novos crescimentos mas principalmente em tornar mais maleáveis aqueles que estão competindo ou seja ter mais poderes sobre eles é uma visão muito egoísta é uma visão que delapida algumas empresas eu conheço algumas empresas gaúchas que foram alona vamos dizer em razão de uma política de recursos humanos muito inadequada muito inadequada então não tenho dúvidas que nós não podemos simplesmente esperar que todo mundo vá simplesmente dizer olha que bom eu te amo eu vou trabalhar para ti a coisa realmente não é assim a competição é natural no ser humano mas que ela não seja a tônica pela qual se gera a inovação a inovação vai ser gerada muitas vezes pelo entendimento e pelo trabalho conjunto a minha visão é evidente obrigado Dom Alberto bom diante ao diantado da hora não há mais tempo não tudo bem você pode resumir em 15 segundos não o professor Júlio é uma tarefa hercúlea de fazer se vira nos 30 segundos professor bom o Maurício disse isso porque ele sabe que eu não consigo não é bem vou tentar ser muito rápido eu passou o tempo bom a questão que eu muito obrigado a todos tem um assunto que me incomoda há algum tempo não vai dar tempo para ser uma pergunta evidentemente e eu coloquei como um tema na minha disciplina a Rita teve a oportunidade de ver isso na sexta-feira passada na minha disciplina da pós-graduação doutorado e mestrado como tornar ou retornar as pessoas produtoras além de consumidoras obviamente a partir de uns 30, 40 mil anos atrás a gente começou a se tornar um pouco consumidor na medida que algumas especializações começaram a existir e hoje a gente é muito mais consumidor do que produtor o problema que eu sinto é que na maior parte talvez boa parte das pessoas no mundo hoje seja mais consumidora do que produtora e consumidora de tudo inclusive ideias e acho que a gente tem que consumir ideias a gente tem que ler e tudo mas a gente também tem que produzir ideias e produzir alguma coisa tem várias coisas muito legais que estão acontecendo aqui que estão retornando não é só o do it yourself mas muita coisa similar eu ia colocar esse assunto no sentido de como alavancar o capital do intelectual e humano nas empresas também considerando o fato que a tecnologia está avançando e desses 2.700 funcionários do grupo Petani hoje como alguns vão estar daqui onde estarão alguns deles daqui a uns 10, 15 anos quando novas tecnologias que é um outro assunto que eu lanço sempre parênteses vocês vão entender acho um absurdo a gente apertar um parafuso a não ser por prazer vou colocar o prazer porque hoje a gente tem máquinas que apertam parafuso então eu fiz mestrado doutorado em ergonomia então isso é uma coisa que eu penso mas então como é que a gente pode fazer essa transformação dar uma sustentabilidade à empresa eu sei que o grupo Petani tem uma preocupação o Márcio em particular uma preocupação assim da competitividade nossa não só do grupo do país da região a preocupação dele está também nisso quer dizer como é que a gente pode fazer alavancar isso que essas pessoas que hoje estão lá ajudando tirando alguma rebarba estão fazendo extraindo alguma peça fazendo uma coisa que hoje a máquina não sabe fazer sozinha daqui a 10, 15 anos as máquinas vão estar fazendo sozinhas e essas pessoas devem estar fazendo alguma coisa melhor dentro do grupo então eu vejo um pouco isso eu acho que por continuidade do debate eu acho que a gente pensar como que a gente vai transformar porque as novas gerações são as novas mas como vamos não mandar as pessoas para o lixo como vamos conseguir pelo contrário como as empresas podem trabalhar dentro de empoderar e engrandecer as pessoas eram esses meus 15 segundos ampliados obrigado Maurício Música 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 Legenda Adriana Zanotto